Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu vou contar pra vocês se vale ou não vale a pena comprar hoje, Survive the Aftermath Essa dúvida surgiu em um dos comentários do meu vídeo anterior de Survive the Aftermath onde eu mostrei um pouquinho da gameplay, os primeiros momentos, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui pra esse vídeo, caso você queira ver alguma gameplay do jogo Mas o Sr. Mr. Vini, ele deixou um comentário, vai aparecer aqui em cima agora o comentário dele perguntando mais ou menos assim, Wacky, eu já vi vários vídeos do Survive the Aftermath eu acompanhei bastante o Survive the Aftermath e eu estou interessado, eu gostei do jogo, mas eu não sei se eu deveria comprar agora Será que daqui a um ano ele vai ter rejogabilidade suficiente pra eu continuar jogando? Então, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Survive the Aftermath o que a Paradox trouxe na Paradox.com dizendo sobre o Survive the Aftermath e os meus pensamentos se vale ou não vale a pena comprar o jogo hoje Bom, pessoal, a primeira coisa que você tem que entender é que o Survive the Aftermath, ele é um colon builder no estilo meio survivor onde você tem um grupo de refugiados você está correndo, você está tentando sobreviver no mundo pós-apocalíptico e basicamente você tem que alimentar a sua população você tem que tratar as doenças que vão surgir por causa da radioatividade que existe no mundo e coisas desse tipo o jogo ele é ambientado num cenário pós-apocalíptico onde tudo de coisas ruins aconteceram no estilo desde guerras nucleares até cometas caindo do céu e destruindo parte da terra coisas desse tipo então só existem alguns grupos de humanos na terra essas pessoas estão tentando sobreviver de alguma forma a tecnologia que você tinha grande parte foi esquecida esse é um ponto onde os desenvolvedores disseram que ainda vão trabalhar nisso mas hoje, hoje, pra você liberar a tecnologia você tem que sair pelo mundo encontrar as tecnologias no mundo é como se você pegasse um livro de agricultura e descobrisse nossa, a irrigação era dessa maneira então a gente vai usar de novo a ideia do jogo é ainda ambientada nesse estilo então, o que nós temos? nós temos um colon builder survivor meio estilo que traz bastante de banish se você jogou banish, você sabe do que eu estou falando traz um pouquinho de frost punk pela questão de sobrevivência e de, às vezes, tomar decisões difíceis e traz um pouquinho ali de fallout também pela ambientação um pouquinho de skin punk de radiação e tudo mais o ponto é, galera o pessoal da Paradox eles prometeram muita coisa do jogo o jogo hoje ele é jogável ele é extremamente jogável ele está com uma arte muito bonita na minha opinião, ele está com uma arte bonita ele está com uma interface muito bacana muito fácil de mexer na interface dele bonita a interface também ele está com uma jogabilidade decente na minha opinião se você pega a Green World lá quando começou a sair o alpha dele era extremamente inferior ao que nós temos em Survive the Aftermath hoje em dia os desenvolvedores estão prometendo várias coisas atualmente o jogo foi anunciado na Paradox Com e os desenvolvedores falaram que daqui a um mês já tem um patch programado para ser somco onde eles vão utilizar um monte de coisa no micro gerenciamento do jogo e depois mais um mês passado ou seja, dois meses a partir de hoje eles tem outro patch também planejado onde eles vão trabalhar no macro do jogo para quem jogou o jogo para quem viu vídeos vou deixar o link aqui na descrição da minha jogatina nos primeiros minutos do jogo sabe do que eu estou falando o macro é aquela coisa do Green World quando você vê o planeta inteiro como se fosse isso você não vê o planeta exatamente você vê a região inteira e o micro que eu estou chamando é quando você vê só uma área onde você está colonizando onde você está tentando sobreviver o jogo ele traz bastante uma variedade de dificuldades hoje em dia só que o jogo ainda não está balanceado é importante lembrar disso galera o jogo ainda está em beta ele está longe de estar balanceado talvez alguma produção está produzindo demais alguma produção está produzindo de menos o jogo está longe de ter um balanço nesse sentido a minha impressão a impressão que eu tenho hoje é que o jogo está fácil você pode colocar na dificuldade mais difícil do jogo e o jogo ainda é fácil e vários jogos saíram assim Benished saiu assim Benished saiu assim o jogo era fácil no início depois eles balancearam um pouquinho o jogo ficou bem difícil e com mais um balanço o jogo ficou maravilhoso então é isso galera você tem um jogo que está incompleto mas que promete muito com a ambientação muito legal que eles colocaram para o jogo existem diversas coisas que os desenvolvedores prometeram para quem não sabe o estúdio que desenvolve o jogo é a Ice Flake é um estúdio da Finlândia na verdade é o Ice Flake Studios e quem está publicando coisas quem está publicando o jogo é a Paradox então não é a Paradox é importante entender isso também não é a Paradox que desenvolve a Paradox simplesmente está publicando o jogo está distribuindo está funcionando como a distribuidora do jogo a Paradox faz isso com diversos jogos que fazem sucesso por exemplo City Skyline Survival Mars não é a Paradox que desenvolve mas são jogos ótimos que são publicados pela Paradox onde a Paradox colocou o nome dela junto com o jogo e... porque ela apostou nesse projeto o ponto é galera os desenvolvedores o pessoal lá da Ice Flake eles além de prometer esse monte de coisas eles estão abertos a sugestões da comunidade você tem uma opção dentro do jogo onde você pode enviar sugestões enviar bugs enviar coisas que você encontrou durante o jogo coisas que você gostaria de ver no jogo e eles vão estudar essas opções eles vão estudar essas opiniões da comunidade e tentar implementar as coisas que que fazerem sentido para o jogo para o projeto deles naquele momento já um desenvolvedor em uma live do Quill do Quill 18 ele comentou que eles já pensaram em por exemplo algumas coisas sobrenaturais por enquanto eles estão eles não querem eles são um pouco rígidos a colocarem coisas sobrenaturais no jogo por exemplo zumbis coisas desse tipo mas eles comentaram que por exemplo mutações radioativas é uma coisa que eles já pensaram que talvez eles coloquem no jogo porque faz sentido o jogo ele é baseado você tem diversos lixos radioativos e coisas desse tipo na ambientação do jogo então faz sentido você ter mutação devido a essa radioatividade nas pessoas coisas desse tipo ou seja tem bandidos que podem atualmente eles não invadem sua colônia eles não te atacam mas que eles pensam em colocar bandidos te atacando uma coisa como Green World quando aqueles caras vêm te atacar em Green World você já pode atacar outras colônias com bandidos e tudo mais então isso tudo já tem dentro do jogo eles já trouxeram já pensaram nisso o jogo está bem bacana com as mecânicas que já possuem então o meu veredito galera é o seguinte se você espera um jogo completo vou pegar um jogo onde eu vou ter rejogabilidade infinita vou conseguir jogar hoje não compre porque o jogo não tem rejogabilidade hoje você jogar em uma dificuldade jogar na outra as diferenças vão ser muito poucas você vai ter mudanças em alguns eventos que talvez você não tenha visto em uma dificuldade e você vai ver na outra dificuldade você vai ter mudanças mínimas na questão da dificuldade produção das fazendas coisas desse tipo mas as alterações são mínimas então o jogo hoje atualmente hoje quando esse vídeo está saindo ele não tem rejogabilidade mas mas se você entende isso que hoje ele é um jogo para você jogar 10 horas e acabou mas que daqui a dois meses o jogo já vai ter tantas atualizações que talvez ele já tenha rejogabilidade suficiente e principalmente daqui a um ano que é quando está programado o lançamento oficial do jogo o jogo possa ter uma grandeza muito boa versão para mods suporte a mods perdão da comunidade porque os desenvolvedores já disseram que vão colocar isso algumas outras coisas como por exemplo mutações quem sabe zumbis quem sabe zumbis eles falaram que já pensaram em zumbis mas ainda não estão afim de colocar depende do respaldo da comunidade e outras coisas nesse estilo cara o jogo tem extremo potencial não sou só eu que penso isso a Paradox também pensa isso afinal de contas elas não estariam a empresa não estaria apostando num jogo onde elas não pensassem isso não pensassem valeria a pena os desenvolvedores estão abertos a ouvir a comunidade isso para mim faz toda a diferença do universo e os desenvolvedores eles tem essa possibilidade de conversar com a comunidade a partir de dentro do jogo e isso é maravilhoso isso é até meio inovador você simplesmente clica no botão manda sua mensagem e é isso jogando ali você descobre um banco você já manda na hora na hora então meu veredito é se você quer um jogo completo hoje para jogar 50 horas seguidas não compre espere mas se você não se importa com isso e você já quer dar um respaldo para o jogo você já quer ajudar você quer ajudar inclusive nas suas opiniões dentro do jogo e de repente vê elas implementadas daqui a um ano cara compra porque eu tenho 99% de certeza de que daqui um ano quando o jogo for lançado o jogo será muito legal muito bacana porque as premissas deles são ótimas a postura dos desenvolvedores são ótimas e a expectativa e a expectativa do jogo também é muito boa tá galera e uma coisa que é importante lembrar é que hoje o jogo está 38 reais se você comprar hoje e daqui a um ano com certeza eles vão aumentar o preço os próprios desenvolvedores a própria Paradox já falou isso quem comprar no Early Access vai comprar num preço muito mais acessível de quem comprar quando o jogo vai ser lançado faz todo sentido porque no início eles estão te entregando muito menos conteúdo do que vão entregar no final tá certo galera então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que isso tenha te ajudado na sua decisão espero que tenha esclarecido algumas dúvidas que você tem em relação a Survive de Aftermath meu nome é Waka muito obrigado por ter me assistido aquele abração e tchau tchau